Essa semana é muito importante para todos, a gente tem a semana pedagógica para os professores, em que eles têm várias formações, então pela manhã está ocorrendo uma formação da escola integral, agora à tarde, por exemplo, está falando da justiça restaurativa, da busca ativa dos estudantes, que é muito importante a gente diminuir essa evasão dos estudantes, aqui na nossa escola a gente tem um trabalho com êxito, com isso, não aceitamos perder nenhum estudante, o nosso objetivo é que eles se formem no terceiro ano, mas não só para os professores, mas para toda a escola, nós estamos recebendo as meninas da nutrição, as meninas da limpeza, tem muita gente nova chegando, é o momento de se conhecer, conhecer o trabalho, entender como funciona uma escola de tempo integral, que é bem diferente das demais escolas. E sem contar que é o momento também de esperar os alunos em todo aquele gás, que a gente sabe que o ano letivo começa e os alunos vêm com aquela garra para estudar ainda mais aqui na escola agrícola. O que eu recebo de mensagem é muita ansiedade, e a gente fica muito feliz, querendo atender as expectativas. Então, essa primeira semana, a gente tem muita coisa legal, a gente vai fazer o acolhimento dos estudantes, a gente vai fazer o feirão das eletivas, que são disciplinas, eletivas que eles podem escolher, é o que mais tem a cara deles, o que mais eles gostam. Então, assim, é o momento de primeiro contato do professor com o estudante, do professor com a equipe, e como a gente tem isso aqui muito forte, de não é uma família, então é o terceiro ano, encontrar com os do primeiro, e já começar a trazer esses vínculos, né, que a gente tem muita expectativa. Esse ano estamos com a nossa capacidade máxima de alunos, dá aquele friozinho na barriga para a gente também, né, porque são 160 alunos, a gente começou uma escola com 60 alunos, então eu falo assim, que eu estou muito feliz de estar na direção, mas aquele medinho assim fica. Bom, e só para a gente fechar, é importante a gente lembrar mais uma vez os nossos pais que nos acompanham, né, de quando está previsto esse retorno das atividades. Então, como a escola é uma escola de alternância, a gente começa com a alternância A, no dia 5. Alternância A são os meninos aqui de Alto Garças, a gente vai passar a relação certinho de quem é de Alto Garças, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, então essas cidades começam no dia 5. Na outra semana pós-carnaval, aí a gente recebe os alunos de Alto Araguaia, Alto Taquari, Guiratinga, Tesouro, então tem essa diferenciação das semanas, né, a turma B vai demorar um pouquinho mais, porque tem um feriado carnaval esse ano antecipou, né, e eu já quero aqui agradecer, Luiz, a todos os municípios que estão disponibilizando os transportes para trazer os estudantes para cá. As prefeituras têm nos apoiado bastante, isso mostra o comprometimento com a nossa escola, né. E aí